Uma das maiores lideranças políticas aqui da região Oeste do Pará, Socorro Pena, que já participou do governo estadual e também já foi vereadora em Santarém. A cidade está passando por problemas de infraestrutura muito grandes, também na área de saúde. O senhor poderia fazer uma comparação entre o governo da ex-prefeita Maria do Carmo e do atual prefeito Alexandre Rua? Tem várias comparações que a gente pode pontuar. Primeiro, nós estamos falando de uma ex-prefeita que tinha liderança política, que era proativa, que gostava de trabalhar, que gostava de dar um toque feminino na cidade, como o Natal da Cidade da Gente, as atividades, inclusive, do carnaval, atividades culturais, isso aí é. Então, você percebia que tinha uma diferença. A outra diferença era na área social. A prefeita tinha como slogan da sua campanha e adotava isso como uma prática do seu governo, que era desenvolvimento com justiça social. Então, todas as políticas sociais na área da saúde, da educação, da atividade na área social, elas eram prioritárias no seu governo. Tanto que a avaliação na educação, ela foi uma das melhores. A avaliação da saúde, embora tenha problemas, que é muito difícil resolver todos os problemas, mas as condições eram bem melhores. Santarém trouxe para cá todos os programas a nível nacional, na educação, na saúde, e desenvolveu uma política na área da assistência social que foi fundamental. Como a prefeita pegou o governo anteriormente, ela nem se compara com o que foi quando ela saiu do governo. Então, teve várias ações na área social muito importantes. Uma análise da atual gestão do prefeito Alexandre Vão. Bom, a gestão do prefeito Alexandre Vão deixa muito a desejar. A sociedade percebe que o prefeito Alexandre Vão não tem uma marca de governo, ele não tem uma dinâmica que dê credibilidade para a população, ele é lento, tem dificuldade de resolver os problemas básicos da população de Santarém. E se a gente for fazer uma comparação com a gestão da ex-prefeita Maria do Carmo, a gente vai observar que Santarém ganhou muita coisa na área de investimento, porque ela tinha uma boa equipe técnica, ela tinha liderança política para conseguir recursos a nível federal, ela teve habilidade política para dialogar com diferentes setores da sociedade. Por isso Santarém trouxe o PAC, trouxe o aeroporto, trouxe o programa Minha Casa Minha Vida, projeto para a construção do porto, hospital materno e infantil. Agora, qual é a nossa principal preocupação? Por isso nós estamos coordenando o processo e discutindo uma estratégia do PT voltar para o governo. Porque a gente precisa determinar as obras da ex-prefeita Maria do Carmo. O prefeito não foi capaz, com dinheiro em caixa, de concluir o programa Minha Casa Minha Vida, de concluir o hospital materno e infantil, de concluir o início do porto, de concluir as obras do PAC. Quer dizer, já vão se passando quatro anos e o prefeito não teve habilidade para fazer isso. Então nós precisamos resgatar essa autoestima da população, mas também precisamos resgatar um governo que tenha capacidade e credibilidade, capacidade técnica e credibilidade e liderança política para trazer os benefícios para a nossa cidade. Quais são os principais problemas que o Santarém enfrenta hoje? Eu diria que os problemas de Santarém estão generalizados, porque nós temos problemas de infraestrutura, nós sabemos que é muito caro, é muito difícil resolver todos os problemas, mas nós precisamos ter capacidade técnica e liderança política para trazer recursos. O governo municipal não consegue trazer recursos para o governo do Estado, que está bloqueando o dinheiro da saúde que deveria ser aplicado aqui em Santarém. Ora, uma liderança que tem no governo do Estado, um governador do mesmo partido, que teoricamente é o aliado político, não consegue trazer dinheiro para resolver o problema da saúde, imagina para outros problemas que a população está vivendo. Nós temos muitos problemas em Santarém, principalmente na área de saúde, na área da educação, mas um problema maior de Santarém, que hoje a população está sentindo impacto, é o problema da violência, que também o governo do Estado não tem dado a importância devida para Santarém, e o prefeito local não tem capacidade de dialogar sobre isso. Então nós precisamos ver o problema de desemprego, que é sério em Santarém, piorou bastante, por quê? Porque não tem obras, porque não tem a dinâmica econômica do município, ela não está respondendo a essas demandas da sociedade. Então nós temos esses problemas que eu diria que são problemas graves, o desemprego, a violência, o problema da saúde, o problema de infraestrutura, nós temos inúmeros problemas, sem contar que na área da educação, todos os programas sociais, todos os programas do governo federal que nós tivemos no governo da ex-prefeita Maria do Carmo, eles tiveram um retrocesso significativo, a começar pela merenda escolar. Hoje, qual seria a saída, deveria ter mais diálogo do prefeito com os vereadores, por exemplo? É, como eu falei, o prefeito tem um problema sério, ele não tem capacidade de gestão, essa é uma diferença da ex-prefeita Maria do Carmo, ele não dialoga com os atores locais, ele não dialoga com o Câmara, ele não dialoga com os movimentos sociais, você não vê o prefeito numa atividade dos movimentos sociais, você não vê o prefeito dialogando com diferentes setores, setor empresarial, ele provavelmente vai reorientar a sua ação política agora em período eleitoral, como vai fazer obras eleitoreiras, como vai começar a dialogar com os setores, em função do processo eleitoral que se aproxima. Socorro Pena, como você, uma análise que você faz sobre esses investimentos que eu vim para Santarém e estão saindo daqui com uma servital, que veio aqui, fez pesquisa tudinho, e agora anunciou que vai investir em Barcarem. Isso aí tem um... parece uma participação do ex-presidente da Associação Comercial de Santarém, o Lávio Neves, que agora ele é ator, como secretário do governador. Será que ele não teve essa participação, já que quando eles assinaram o contrato, ele aparece lá junto com toda a equipe do governador. Ele tirou de Santarém e ele se mostra como pré-candidato aqui, prefeito. Eu diria que... eu não sei exatamente qual foi a dinâmica que levou a transferência para a Barca Arena. E não tenho, assim, essa avaliação precisa sobre o papel do Olavo, no caso hoje ele tem um status de secretário, né, para essa atividade. Mas eu avalio que o principal problema dessa... eu diria assim, desse redirecionamento dos investimentos de Santarém, ele está... a causa principal está exatamente na falta de planejamento, de organização, de diálogo com a sociedade da nossa principal liderança, que é o prefeito Alexandre Ivão. Ora, um porto no Maicá hoje, do jeito que está a situação do debate, inclusive o prefeito diz, ah, o município... nós estamos cumprindo todas as regras do município verde. Ora, como é que você planeja, você deixa avançar até o nível que chegou com uma empresa, um investimento na área do Maicá, sem ter feito a devida discussão com os setores da sociedade local? Esse é um problema. Eu não sei quais foram os fatores que levaram, mas eu sei que há uma mobilização local para que aquele investimento não fosse feito lá no Maicá. Ora, se não é feito no Maicá, qual seria o melhor local? Santarém é uma cidade estratégica, está no centro da Amazônia e poderia ter um diálogo para ver, ah, então, se não tem isso, aonde é que nós vamos fazer o investimento dessa natureza? Santarém tem uma orla que precisa ser ordenada. A prefeita, a ex-prefeita Maria do Carmo começou esse diálogo, tinha, inclusive, a Secretaria de Portos, que foi extinta pelo ex-prefeito Alexandre Ivão. Nós temos em Santarém mais de 7 mil embarcações, de diferentes escalas, os que fazem escala transporte local, regional e interestadual. Ora, nós temos uma dinâmica socioeconômica que circula em torno dessas embarcações. Como é que a gente pensa uma cidade no coração da Amazônia, no meio de tantos problemas e com os desafios de grandes investimentos e você não tem um planejamento para dialogar com diferentes setores? em diferentes escalas, a nível estadual, local, regional, estadual e federal. Nós precisamos fazer isso, não dá para pensar uma política de cima para baixo. Hoje o governo está sentindo o forte impacto do que significa implementar portas hidrelétricas aqui sem estar dialogando com a sociedade, sem estar compreendendo que aqui tem pessoas, que aqui nós temos uma dinâmica. A prefeita, ex-prefeito Maria do Carmo, priorizou o turismo em Santarém, por exemplo. Hoje o prefeito está extinguindo a Secretaria de Turismo, hoje o prefeito está extinguindo a Secretaria de Planejamento. Qual é o futuro de Santarém? Qual é a nossa vocação na dinâmica municipal do ponto de vista econômico? Tem uma definição, esse governo tem. Na gestão da ex-prefeita a gente tinha isso muito claro, o que a prefeita com a sua equipe pensava em torno do desenvolvimento da cidade, na articulação regional, nas políticas nacionais. Essa articulação estava muito clara para nós.